A comunidade da paróquia do Bom Jesus realiza no próximo domingo, a partir das 12 horas, um almoço, tendo no cardápio, entre outras coisas, um porco no rolete. Segundo informou o padre Carlos Barbosa, a renda será revertida em benefício da própria igreja. Não foi uma ideia propriamente do padre, mas da própria comunidade, com os amigos, perguntando ao padre, por que o senhor não faz um porco no rolete? Concordei com a ideia, esse ano já é o terceiro porco no rolete, o resultado tem sido positivo. O objetivo do porco no rolete é conseguir fundos para a paróquia, como também na formação das lideranças da comunidade. A adesão custa R$ 15,00 para a pessoa se servir à vontade, e quem optar por comer em casa, também poderá contar com o almoço servido em Marmitex, ao mesmo valor. Segundo os organizadores, as adesões serão limitadas, e os interessados poderão garantir as suas através dos telefones 3322 4416 ou 3324 5200, ou mesmo ir pessoalmente até a Secretaria Paroquial da Igreja Bom Jesus. Obrigado. 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 Obrigado.